Sim, Amelo, no Tribuna Show! Ei, não aguento mais essa situação Não vou mais enganar o meu coração Fique com ela e me deixe de ver Não quero ser mais uma Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem tá na boca de qualquer um Sou a número um Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem tá na boca de qualquer um Sou a número um Sim, Amelo Ei, eu vim aqui pra falar pra você Que é tudo ou nada É melhor escolher Entre ela e eu Quem você quer? Ei, não aguento mais essa situação Não vou mais enganar o meu coração Fique com ela e me deixe de ver Não quero ser mais uma Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem tá na boca de qualquer um Sou a número um Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem tá na boca de qualquer um Sou a número um Sou a número um Sou a número um Olha aí a Sinha Mello Com sucesso Que ficou conhecida na voz dela Faz tempo já essa Né, Sinha? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite Só falando que é da compositora Rafaela Lins Cheiro pra você, Rafaela E essa música é sucesso Desde a Segmentos, né? É, desde a Segmentos da Paixão Onde eu chegar? Se eu não cantar essa música Não fiz o show E foi logo a primeira hoje, né? É, hoje tem que ser a primeira Número um Mas me conta, minha Esse figurino novo Hoje com chapéu Com direito a chapéu hoje também Homenagem a São João, né? É, né? Olha aí, tá vendo? A Fran não perde tempo Tá vendo aí? A Fran, ó A Fran, se comporte, rapaz Se comporte Vamos embora Porque aqui no Tribunal Show Tem ela Sinha Mello Quando chega em casa Você vai logo pra cama Tira a camisa Não me dá uma explicação Sinto que tem algo errado Sinto que você está me escondendo Tento te sentia E vou logo te tocando Você dá as costas Dizendo que está cansado Quem está cansada sou eu Quem está cansada sou eu Quando a gente ficava Você sempre me amava Me tratava de um jeito Não olhava Não olhava meus defeitos Se não quer mais nada É melhor falar Se não quer mais nada É melhor falar Eu tô cansada de ficar Te esperando Eu tô cansada de você dizer que não Eu tô cansada de você dizer que não Se não quer mais nada É melhor falar Se não quer mais nada É melhor falar Eu tô cansada de você dizer que não Eu tô cansada de você dizer que não tem nada Eu tô cansado de você dizer que não tem nada Eu tô cansada de você e o que você quer ir Eu, quando a gente ficava, você sempre me amava, me tratava de um jeito, não olhava meus defeitos, se não quer mais nada é melhor falar, se não quer mais nada é melhor falar, eu tô cansada de ficar te esperando, eu tô cansada de ficar sempre na mão, eu tô cansada de ficar te procurando, eu tô cansada de você dizer que não, se não quer mais nada é melhor falar, se não quer mais nada é melhor falar, Zinha Mello! Zinha Mello 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 Zinha Mello